Estamos hoje na Avenida Joana Dac no Mucambinho 1. Vejam aí a situação dessa avenida que passam os ônibus, passam carros de passeio, motos e a situação aqui tá complicada. Aqui dá pra contar os buracos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha, buraco que não acaba mais. E aqui é a entrada dos ônibus. Olha aqui a entrada dessa moto. Deixa eu falar contigo só um minutinho. E a situação aqui tá feia, hein? Tá feia demais. Você passa aqui todo dia? Todo dia e toda hora. Tem medo de cair não, meu amigo? Tem muito. Agora faz tempo tá desse jeito? Faz. Sempre desse jeito? Sempre desse jeito. Bom trabalho, amigo. Um abraço, viu? Tá aí, portanto, cidadão trabalhador numa moto, viu? A coisa aqui muito complicada e as pessoas reclamam e até agora nada foi feito. Eu espero que se faça alguma coisa, porque com a chuva e choveu, com essa situação aqui piorando constantemente, com muitos buracos. Então, à noite, o cara não vê. Não tem como o cara observar um buraco e pode perfeitamente quebrar uma moto, quebrar um carro e o prejuízo é muito grande. Deixa eu falar com outro moto-taxista aqui. Tem que passar com cuidado, né, amigo? Aqui tá ruim, viu? Aqui a situação aqui tá crítica. Já caí aqui. Tá muito ruim aqui passar. Tá aí, portanto. O rapaz já caiu aqui. Vem um abraço. Um cidadão no carro também. Meu amigo, você passa aqui todo dia? E aí, Galegão, tô odiando, amigo. Tá difícil a coisa aqui, né? Tá. Tantas vezes, com certeza, como os ônibus arrebentam. Quer dizer, o senhor acha que o culpado são os ônibus? Tudo bem. A via devia ser mais bem feita, né, né? Serviço mal feita, então. É, com certeza. Tá ok. Boa sorte. Obrigado aí. Um abraço, viu? Então, é isso aí, cara. Não tem o que a gente esconder, não. Essa é a situação da Avenida Bajonadá, que mais na frente tem mais buracos e até o presente momento nada foi feito. Você pode observar que o cidadão aí culpa os ônibus por essa buraqueira, mas a coisa tem que ser feita com mais solidez para que não tenhamos essa situação que é vergonhosa. É o nosso recado.